DJ GH7 Volta, volta, botaria Porrar o cara, botaria Arrefeita, valeu Belões gigantes DJ GH7 te explode no barril O DJ BL te explode no barril Eu mole, é vapa Nossa tropa tá amendo Torce, torce, torce Só soldado, perigo, musicadão Tanto fusão, justo o soldado, ele é cruzitado Tanto fusão, justo o soldado, ele é cruzitado Tanto fusão, justo o soldado, ele é cruzitado Tanto a trucara fechada, as nove e a vasta de hoje Ela se envolveu comigo, só porque eu sou banjano Zarra no brinco, zarra no brinco, esfregando a porta do maçã Aí mulher, prepara, prepara, que é aquele jeitinho, ó Pega a visão, pega a visão, pega a visão Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Onde de G.H.7 explode no barulho Onde de G.H.M. explode no barulho Eu moro e evapá nossa tropa cá Só soldado em perigo de cada um Onde de G.H.M. explode no barulho Vou comigo, só porque eu sou banjado Zarrar no brinco, zarrar no brinco Esfrega na ponta do passado Zarrar no brinco, zarrar no brinco Aí mulher, prepara, prepara, que é aquele jeitinho É o pack dos fluxos, pô Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão Pega a visão Legenda por Sônia Ruberti